E a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou aí um planejamento e os preparativos para a tradicional decoração natalina da cidade, bem como, gente, para toda a programação para o Natal. Tá chegando a época preferida do ano para muitas pessoas. O Natal, época de festas, de trocas de presentes, de amigos secretos, dá espera pelo Papai Noel, de decoração natalina, entre tantas outras peculiaridades que só esta época proporciona. E a Prefeitura de Três Lagoas prepara uma programação especial para este ano. Além da decoração natalina na área central e outros pontos da cidade, neste ano, shows devem fazer parte das festividades natalinas. A vendedora Maria Eduardo espera que a decoração deste ano seja superior às realizadas nos últimos anos. É porque faz tempo que não decora mais, né? Assim, decora, mas não aquelas coisas que eles faziam, que nem antigamente, enfeitava a cidade toda, iluminação, colocava árvore, ficava bem bonito. Agora, uns dois anos, três anos para cá, não faz mais, né? Qual que é a sua expectativa para o Natal? Você gosta do Natal? Gosto. Bastante. Isso é uma data bem comemorativa, né? Mas também há umas datas tristes para alguns. É uma data muito boa. O Natal tem tudo a ver com amor. É o momento do ano em que as pessoas ficam mais generosas, receptivas, emotivas e harmoniosas. Além disso, é uma época de muitas compras. A auxiliar de escola, Yara Aparecida da Silva, diz que a expectativa é das melhores. Expectativa muito boa, né? Um ano diferente. Acabou-se a pandemia, né? Estamos voltando ao normal aí. Estamos na expectativa de comprar bastante presente, reunir a família, né? Aproveitar os anos que a gente não pôde aproveitar. Você acha que a prefeitura deveria já decorar antes de chegar perto do Natal? Sim, né? Já está se programando, né? Ou, às vezes, já está se programando, né? E dar aquela boa renovada aí na nossa cidade, né? Você acha que deixa o clima mais alegre? Sim, claro, né? Está precisando, né? Está precisando de alegria. Luzinete Padovan também espera que a decoração fique bonita. Olha, eu prefiro uma decoração bem linda, né? Para dar mais um novo astral, né? Está precisando muito. Para ficar um Natal mais alegre. Inclusive, para mim, eu tenho uma dor muito grande no meu peito no Natal. Perdi um filho, mas Deus me levantou. E eu estou aqui, tocando a vida. E desejo que seja um Natal bem feliz para todos os anos. Mãe, todo mundo. Porque nós merecemos, eu acho. Um pouquinho de paz, né? Sim, muita paz. Muita paz. Muito, muito, muito. Que Deus abençoe todos. E a expectativa é positiva também, não só para a população de um modo geral, mas para os comerciantes e para os funcionários do comércio, já que o Natal é considerado a melhor data para as vendas. A vendedora Rosa Fernandes Teixeira já trabalha no comércio há 20 anos e diz que agora, com a pandemia da Covid-19 controlada, as vendas devem ser bem melhores em relação aos últimos dois anos. Sem Covid, nós estamos esperando tudo o Natal para a gente vender muito bem, armar nossa árvore de Natal. Logo a gente vai expor, vai ter muitas promoções na Paris Calçados, já está tendo, né? E a gente espera melhoras, né? É a melhor época para vocês, para as vendas? Para nós, é. De venda, sim. A gente espera o ano inteiro, né? Para chegar a esse final, a gente conseguir vender, né? Tem mais movimento no comércio, né? Com certeza.